E aí minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, tá? Eu sou Josiane do canal Josiane Crochê e hoje venho trazer para vocês uma opção, né, de como a gente está aproveitando as sobrinhas, incluindo os peludinhos, ó, que a gente sempre sobra bastante, né, quem trabalha com isso. E olha, as sobrinhas das sobrinhas mesmo, tá vendo? Então esse mês eu vou estar fazendo muitos tapetinhos, tá? Parrazinhos de tapete, tapetes avulsos e centros de mesa, é a minha prioridade para esse mês, talvez lá para o final do mês eu possa estar fazendo algum joguinho, mas assim, de preferência eu vou estar fazendo esses para aproveitar muitas sobrinhas de barbante que eu estou tendo, tá bom? Porque quando a gente faz tapetinhos com sobrinhas de barbante, chama as clientes, porque é um tapete mais barato, né, e aí elas acabam vindo, comprando tapetinho barato e, na maioria das vezes, comprando um joguinho. Então vale super a pena, né, estar aproveitando as sobrinhas para estar fazendo esses tapetinhos. Então esse mês eu quero fazer bastante tapetinho, né, com as sobrinhas de barbante para não ficar acumulando também. Eu já comecei fazendo algumas bases, né, com o peludinho, já vou estar mostrando para vocês, ó, como foi que eu fiz. Esse daqui já com um pouquinho a mais, ó, olha como fica lindo, é a base do tapete tulipa luxo, tá, minha gente? Então é por ele que eu vou estar fazendo. Então, ó, fiz um laranjinho, fiz um amarelinho, mas as peças que eu já estou pronta, que eu já fiz, né, e já estão prontas, foram com sobrinhas das sobrinhas mesmo. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês a primeira peça que eu fiz. Minha gente, olha que lindo, que resultado maravilhoso, né? Então, olha, é seguindo da mesma forma, tá, o tapete tulipa luxo, sendo que ele finaliza com nove pontos altos e aí começa a carreguinha de tulipa. Aqui eu fui até os doze pontos altos, tá, em cada bloquinho desse, e aí fiz uma carreira de ponto alto, tá vendo, ó, fazendo o aumento no último ponto alto de cada bloquinho e onde eram duas correntinhas, dois pontos altos e ponto alto em cima de ponto alto. Então, foi bem simples da forma como eu fiz. Lembrando que a base foi feita da mesma forma do tapete tulipa luxo. Aqui em cima, ó, eu fiz cinco pontos altos, cinco correntinhas, pulei três espaços de base e fiz cinco pontos altos. E isso por toda a carreira, tanto na parte redonda quanto na parte reta, tá bom? E pra finalizar, ó, em cada espaçozinho eu fiz cinco pontos altos, três correntinhas, picô, cinco pontos altos e um ponto baixo bem aqui no meio dos pontos altos. E segui repetindo por toda a carreira. Então, é muito simples de fazer esse tapetinho, tá? E fica um resultado bem legal, ó, dá pra aproveitar as bolinhas, né, os restinhos mesmo, ó, dá pra aproveitar porque é somente uma carreirinha, ó, de cada cor. E ficou muito lindo. Somente essa última carreirinha que gasta um pouquinho mais porque foram três carreirinhas com a mesma cor. Então, achei que ficou bem legal. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês a próxima peça. Olha essa, que linda que ficou. Olha, aqui foram as sobrinhas das sobrinhas mesmo, ó. Tem uma carreira com pérola, com o amarelo, ó, um pedacinho, com o verde militar, laranja, vermelho, tá vendo? Então, foram os restantes mesmo de peludinho. E eu segui da mesma forma, ó, fazendo as carreirinhas do jeito que eu mostrei pra vocês nesse tapetinho. Então, fica muito lindo, minha gente, fazendo dessa forma. Dá pra aproveitar bem as sobrinhas que a gente tem, né, vender baratinho e as clientes gostarem porque o resultado é excelente. Agora, eu vou estar mostrando a última peça, o último tapetinho, tá, de hoje. Então, olha, esse é o último tapetinho. Também aproveitei, ó, as sobrinhas. Tem o branco, tem o rosa bebê, azul bebê. Azul bebê não, acho que é azul oceano esse daqui, esse peludinho. Então, foram as sobrinhas mesmo, ó. Seguindo o modelinho do tapete Tulipa Luxo, tá? Vou colocar a foto pra que vocês consigam lembrar como é o modelinho. Então, só que aqui eu aproveitei as sobrinhas, tá, ó. Esse rosa tem um pouquinho mais, então, ó, fiz cinco carreirinhas, né, contando com essa de ponto baixo. Com ele, aqui, ó, duas carreirinhas do rosa bebê, um do rosa e mais outro tom de rosa, né. Então, aproveitei bastante e finalizei com o biquinho no tom azul. Porque eu não tinha colocado nenhuma outra cor, mas achei que ficou bem legal, ó, dessa forma. Então, coloque aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa opção, né, de estar aproveitando as sobrinhas de barbante e de peludinho. Tudo junto. As clientes gostam bastante, né, porque dá um diferencial com esse peludinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.